Rapaziada, desculpe aí mano, mas é complicado, complicado rapaziada Isso daqui pra mim, muitos vão falar algo, ah, mas para velho de chorar pro bagulho material Bagulho é sentimental rapaziada, não tem, não tem valor que pague, tá ligado? É sentimental cara, o bagulho, o bagulho foi sonho pai, foi sonho Só que nunca teve um bagulho assim mano, que sonhou desde o início Pra ralar a cada centavos mano, fazer aquele projeto de moleque, aquele sonho de moleque E realizar né, fiquei muito tempo com ele, foi muito vídeo no canal com ele Então valeu a pena e eu só tenho a agradecer Vaiageira mano, meu primeiro carro, muito obrigado por tudo mano É rapaziada, esse vídeo aqui eu não sei falar se é bom ou se é ruim Cara, mas é um momento muito triste né, porque hoje vai ser a venda do Voyage rapaziada O meu Voyage Quadrado foi vendido e o rapaz vai vir buscar daqui um pouco Meu coração tá apertado demais, mas eu acho que é um passo aí pra próxima fase né rapaziada E mano, eu falo pra vocês que é complicado demais, aperta muito meu coração Mas chega uma hora na vida que a gente tem que pular de fase também E fazer uma outra pessoa feliz também com aquilo que você sempre sonhou né mano Então é isso rapaziada Salve rapaziada do Firmeza Total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Rapaziada, estamos começando mais um vídeo pesado na área E dessa vez cara, eu não sei se é um vídeo triste, se é um vídeo feliz Eu não sei rapaziada, defini, porque meu coração tá muito apertado mano E hoje vai ser a venda do Voyage né rapaziada O rapaz vai vir buscar aqui E tá muito apertado meu coração rapaziada Passamos muitos momentos juntos né mano Foi um carro que ajudou muito minha família E isso é louco rapaziada Então rapaziada, esse daqui é meu Voyage Quadrado 1985, foi um carro que eu sonhei muito em ter Sonhei muito em deixar ele assim Foi muito tempo sonhando Muito tempo sonhando mesmo Eu levantei esse carro do chão Lembro de cada passo a passo que eu fiz nesse carro Cada dinheiro gasto nesse carro aqui Cada centavos que eu me foquei Eu sei de cada detalhe que eu fiz nesse carro aqui Foi muito emocionante Cada conquista que eu conquistei Primeiramente de tudo foi a roda né mano Que eu sempre sonhei com essa roda orbital Antes tava na moda Hoje em dia já não faz tanto sucesso mais Mas essa roda aqui era sonho de muitos né E eu consegui realizar ela Consegui realizar os pneus novos também Fiz farol Fiz tudo rapaziada Modifiquei muita coisa nesse carro aqui Esse carro foi modificado muito E rapaziada Eu não sei te falar mano Eu não sei falar que tô com o coração apertado Tá ligado E é um carro que eu não tava pretendendo vender Só que é um carro também Que ele tá ficando muito parado rapaziada Porque a minha vida é muito corrida Pra quem não sabe é trampo em mercado E cês tá ligado Porque em trampo em mercado mano Às vezes não tem muito tempo da vida assim Pra tá fazendo algumas coisas Inclusive manter dois carros né mano Porque os carros quebram De tanto a gente trampar De tanto a gente andar Na pressa Acaba quebrando o carro né mano E um carro parado também Não compensa rapaziada Um carro ficar parado Um carro desse ficar parado na garagem né Eu sei que muitos não vão entender Muitos vão vir me criticando aqui no canal né Mas eu acho que tudo na vida Existe fases né mano Isso daqui não é uma parada por aqui Vai fazer outras pessoas felizes E eu falo pra vocês rapaziada Tá apertando muito meu coração esse carro aqui Apertando muito mesmo Não era a meta vender Mas Eu acho que existe Eu acho que existe muitas coisas na nossa vida Que a gente às vezes tem que desfazer né rapaziada Pra tentar conquistar outras coisas Então Eu falo pra vocês que eu não tô feliz pela venda Não tô rapaziada Não tô Porque demorou muito pra mim realizar esse carro aqui Pra me deixar ele do jeito que tá Como vocês podem ver Banco de couro O volante da surf Contagiro Cara Deixar esse painel aqui Foi muito projetinho dentro desse carro aqui Muito projetinho mesmo Nossa cara Você é louco rapaziada Esse carro aqui me faz Lembrar muitas coisas Muitas coisas mesmo E Eu falo pra vocês mano Tipo Dá até vontade de chorar mano Não vou falar Não vou mentir pra vocês não mano Dá sim rapaziada Aí muitos vão me falar Criticando Ah garra Mas você é louco Para de chorar pro bagulho aí Você é louco Mano Quem fala isso aí rapaziada Realmente nunca teve um bagulho desse Na família De muitos muitos anos E nunca de seis De uma coisa que tem 20 20 a 30 anos na sua família Que ajudou sua família Desde o baixo Até subir E muitos não entendem né mano Então os caras que vinham me criticando Eu já sei qual que é a história do cara O cara nunca teve isso aí Né Pra ver qual que é o sentimento que tem Mas Pra quem teve carro quadrado Pra quem teve os carros antigos Alguma coisa mano Que vem desde lá do início da família Até a família Se reerguer mano Sabe como que é sentimental O bagulho Então O negócio me ajudou muito mano Me ajudou muito Não tenho o que falar com esse carro aqui Só tenho a agradecer Por tudo mesmo Tudo 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 mesmo É sem palavras Passei muitos momentos nesse carro mano Muitos momentos mesmo Eu não sei nem falar rapaziada Meu coração tá apertado demais Tá muito apertado mano Muito apertado Vocês podem ver que aqui dentro do carro Aqui eu fiz tudo rapaziada Fiz tudo ó Não tem nada de detalhe assim pra tá fazendo ó Não tem nada ó Aí ó Vocês não encontram um detalhe pra tá fazendo mano Forro aqui em cima aqui ó Não tem mano Não tem detalhe pra fazer dentro Tá completo mano Vocês não vão achar E vocês não acham o carro 1985 Nesse estado que tá o meu mano O meu tá filé rapaziada Filé filé do boi E Cara De verdade rapaziada De verdade Eu não queria vender Não queria Queria fazer vários vídeos Tinha vários projetos Mas Chega uma fase na nossa vida Que a gente tem que Não sei Rapaziada Andar um pouquinho também Fazer uma outra pessoa feliz Porque Posso realizar o sonho de outra pessoa É o senhor que vai comprar né mano Ele pode ter um sonho aí De muitos muitos anos Que não conseguiu Que agora pode estar conseguindo né Então Eu levo isso aí também né Que Pode realizar um sonho de uma pessoa E é isso rapaziada É muito Você vai me criticar aqui no canal Vai falar Garro louco mano Vendeu carro Pelo amor de Deus Cara Você é muito burro Não sei o que Mano tem uns caras Que vem falando Cara Nunca tá bom pro pessoal Tem um pessoal que nunca tá bom Qualquer tipo de conteúdo Que você faça Nunca tá bom As pessoas sempre criticam Mas Eu levo as críticas Como algo pra mim Crescer ainda mais E é isso rapaziada É uma decisão difícil Não é uma decisão fácil Mas Mas tem decisões Na nossa vida Que a gente tem que tomar Então Vai ser a venda do meu carro Né mano Eu quero comprar minha casa também Rapaziada Então meu objetivo É comprar minha casa E eu tenho sonhos também né mano Assim como todo mundo tem E é isso rapaziada Mas o vídeo não vai parar por aqui Vai ter vídeo com o Polo Muito projeto Eu vou investir um dinheiro Do Voyage Aqui no meu Polo Né E vamos ver O que que vai dar rapaziada De verdade mesmo Eu marquei com o cara Pra chegar 10 horas da manhã Aqui Que ele ia vir buscar 10 horas da manhã Mas até agora não apareceu Então não sei se ele vai ficar realmente Pode ser que ele fica Pode ser que não fica Mas Pode ser o último vídeo também Rapaziada Com o Voyage Esse carro aqui velho Esse volantinho aqui Foi meu sonho mano Demorou muito Pra me conquistar ele Esse volantinho aqui mano Fez história Foi uma das modificações Que eu mais esperei Pra fazer Sem palavras mano Sem palavras Esse carro aqui velho Meu Nossa Rapaziada do céu mano Aperta o coração Vou até fazer um minuto De silêncio aí Porque Caramba mano De verdade mesmo Não queria mano Não queria vender De verdade Muitos momentos juntos Cara Só eu vou entender Eu e esse carro Porque A gente já conversou Muito junto Cara É rapaziada Foda 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 É difícil Rapaziada Mas Rapaziada Desculpe aí mano Mas é complicado Complicado Rapaziada Isso daqui pra mim Muitos vão falar Algar Mas para velho De chorar Pro bagulho material Bagulho é Sentimental Rapaziada Não tem Valor que pague Tá ligado É sentimental Cara O bagulho O bagulho foi sonho Pai Foi sonho Só que Nunca teve um bagulho Assim mano Que sonhou desde o início Pra ralar A cada centavos Fazer aquele projeto De moleque Aquele sonho de moleque E realizar né Então Realizei Cara E fiquei muito tempo Com ele Foi muito vídeo No canal Com ele Então Valeu a pena E Eu só tenho a agradecer Vai a gira mano Meu primeiro carro Muito obrigado Por tudo mano Vou tá desfazendo Mas Mano Deus abençoe Esse carro Muito Aqui foi Sem palavras Foda mano Difícil Difícil É difícil É uma decisão Muito difícil Mas Deus vai Mano Vai mudar A história Desse carro Esse carro Vai fazer Muitas pessoas Felizes ainda E vai Vai começar E vai começar Um novo início Uma história De uma outra pessoa Tenho certeza Mano Goiageira Muito obrigado Por tudo De coração Mesmo Vídeo Mais emocionante Da minha vida Foda Mas é isso rapaziada Agora ele vai ser vendido Aí Não era uma decisão Que eu queria Mas As coisas São assim Né E vai vir muitos vídeos Cara Muitas coisas novas Aí também Que Deus abençoe Mano Esse carro aqui Muito Só tenho a agradecer Muito Gratidão Por tudo Nesse carro Esse carro aqui Foi Foda Cara Foda Então é isso rapaziada Vamos ficando por aqui E o coração já está Apertado demais Foda rapaziada É um bagulho Sentimental muito grande Tá ligado Então não me critique não Só quem sabe Como que é um sentimento Num carro desse Mas Tá bom rapaziada É isso aí Tamo junto É nóis E Deixa muito like Se inscreva no canal Com uma dezenove mil inscritos Tamo junto Falou rapaziada E é isso mano Pode ser o último Adeus do Voyaging Um abraço Para Um abraço Legenda por Sônia Ruberti